Ó, eu tenho que dar uma coisa nos dentes Olá meus amores Sejam bem vindos a mais um novo vídeo E desta vez Eu não falo assim Pronto, olá meus amores Sejam bem vindos a mais um novo vídeo E desta vez, como vocês já devem ter reparado Aqui atrás está A Léo Ainda cá a dizer, olha a Léo Olá Ainda cá a te explicar porque é que eu chamo Léo Não, eu não quero dar a cara Pronto, a Léo está despenteada e não pode aparecer Isso fica para Um outro vídeo, portanto Se vocês quiserem a explicação de eu O porquê de eu lhe chamar Léo Em vez de Léo, comentem Antes de começar este vídeo, não se esqueçam que vocês Se ainda não me seguem no Instagram Vocês ainda não seguem Porque vocês já deviam ter seguido Portanto, se vocês ainda não seguem até o vídeo Toda a gente a seguir vai estar aqui a passar Se eu não me esquecer, vai estar também na descrição Portanto, já sabem Como vocês já devem ter visto no título Nós hoje A Léo que está ali atrás Ela tem perguntas Referias isto ou aquilo E eu vou ter de responder É isso basicamente E agora Bora para o vídeo Eu não falo assim Primeira pergunta Primeira pergunta Preferias comer 10 aranhas ou vestir verde o resto da tua vida? Eu vestir verde o resto da minha vida, obviamente Eu odeio aranhas Mas vestir verde também seria horrível Para aí aparecer tipo uma flor andante Uma arrupa para combinar Não, tinha vestido a andar de verde Pois Que nois Mandei três Preferia mil vezes andar vestido a verde Comer aranhas que nois comer aranhas Sabes que os chineses comem aranhas E sal e frango E sal e frango E sal e frango E ali numa revista Pronto, vamos passar à segunda É melhor Preferias viver no mundo sem problemas Ou dominar o mundo? Dominar o mundo Então se eu dominasse o mundo O mundo era sem problemas Para mim Passamos à terceira Preferias ser famosa Ou ser best friend de um famoso? Preferias ser famosa, não é? Não achas que é chato ser famosa? Ai ai, é um bocado chato Ai imagina tipo os da Sinbiber Não pode sair de casa E mesmo Sai à rua é só para parados e isso É fixe no início mas depois não é nada fixe Então qual é a tua resposta final? Bela pergunta Pois Mas eu preferia ser famosa Não, eu preferi Opa, não sei Espera Não, eu acho que preferia tipo ser famosa Preferias estar sempre a usar sapatos Ou nunca usar sapatos? Depois tinhas de dormir calçada Então Há diversos tipos de sapatos Tipo estes assim Estás a ver? E depois há Ah mas eu não gosto Sabes quando quase sempre descalzo? Já, eu acho que preferia nunca usar sapatos Preferias ficar surda de uma orelha Ou só poder usar a internet Durante uma hora por semana? Surda da orelha Sem dúvida Deus seja só de uma e não seja das duas Preferias saber sempre que alguém mentisse Ou conseguir sempre safar-te na mentira? Saber sempre que alguém mentisse Essa sim Preferias ficar sem pestanas ou sem sobrancelhas? Sem pestanas Tipo, nota-se muito mais sem sobrancelha do que sem pestanas Tipo as pestanas Ok, nota-se nós estarmos sem pestanas Mas as pestanas nota-se menos do que as sobrancelhas Portanto eu preferia estar sem pestanas Faz sentido Se tivesses mesmo de mudar um aspecto Preferias mudar a cor do cabelo ou a cor dos olhos? Cor do cabelo Eu gostava bem de ser loira Cabelo tipo, nem muito loiro nem castanho Está tipo no meio É bem lindo Preferias ser obrigada a falar tudo o que pensas Ou nunca mais poderes falar? Claro Eu já falo tudo o que pensas Basicamente é É por isso que as pessoas não gostam de mim Porque eu digo tudo Vem Não sejam supostas dizer Eu digo Estás a ver má Uma parte Estás a ver Fica 90% Estás a ficar aqui guardada Ai mas eu não me importava nada Preferias mijar nas calças? Mijar? Não posso, sério Fazer xixi Preferias fazer xixi nas calças Toda a vez que falassem o teu nome Ai que horror Com que caragem passava-me o dia todo a mijar Calma, falta a segunda Ou fazer cocó nas calças Toda a vez que tu falasses o nome de alguém Ui, quem é que tu vais responder a isto? Meu Deus Não, preferia eu fazer xixi quando falassem o meu nome Eu podia assim, eu podia às pessoas para não dizerem o meu nome É bem pensado Mas as pessoas iriam fazer o contrário E iriam dizer cada vez mais o meu nome Não, eu acho que preferia fazer cocó Preferias comer os pelos pubianos de um estranho Ou comer os... Pubianos! Publicos! Pubianos! Se quiser sair em brasileiro Pronto, ok Comer os pelos públicos de um estranho ou... Publicos! Não é públicos, é públicos! O que é isso públicos? Privados! Pelos íntimos, vá, os pelos íntimos Preferias comer os pelos íntimos de um estranho ou comer os restos de unha cortada de um estranho? Uuuuuh Nem eu nem outro Tens, tens de preferir um Não Então sais do jogo O jogo faz as regras Tens de responder O jogo é assim, vá Sabes que as unhas tem boas cenas nojentas Tipo as unhas... A oportunidade de limar, lavar, desinfetar e depois comer E os pelos também Eu acho que queria comer pelos do que unhas Podias lavar os pelos Não, eu acho que preferia comer pelos Pronto Comer cocó com gosto de chocolate ou comer chocolate com gosto de cocó? Preferia comer cocó com gosto de chocolate Ah, é Pelo menos Eu preferia comer chocolate com sabor a cocó Não Eu preferia comer cocó com sabor a chocolate O que? Quer dizer, pelo menos já tem chocolate, né? Estás a comer tipo chocolate Agora Estás a comer chocolate com sabor a cocó Feito-se a ver mesmo a cocó Tipo agora já que comes cocó Olha, pelo menos sabe a chocolate, olha Eu sempre quis provar cocó Para ver qual era o... Ok, ainda te queixavas de mim por causa de eu ter comido relva Pois é Ela comeu relva porque lhe pedia Prefiro mil vezes estar a comer cocó com sabor a chocolate Pelo menos tipo, sabe no chocolate sabe-me bem, olha Pronto Preferias saber quando é que vais morrer Ou saber como é que vais morrer? A few moments later Como? Porque se eu soubesse como, podia evitar E o quando não Tipo imagina, vais morrer atropelada Sim Nunca mais passava uma passageira na minha vida Sabes uma cena? Nós devíamos viver todos os dias como se fôssemos morrer amanhã Podias ter feito para as cenas? Vocês têm de viver todos os dias como se morressem amanhã Sem fazer as neiras, vá Têm de amar sem limites Têm de pedir desculpa Imagina que o vosso melhor amigo ou um grande amigo vosso Ou tipo o vosso namorado ou a vossa namorada morra amanhã Portanto, vocês digam-lhes todos os dias que gostam dela Peçam desculpa se tiverem de pedir Exato, peçam desculpa, não sejam orgulhosos É sério Tipo, imagina que tu estás satiada comigo e eu morrer amanhã E ias ficar com um bepis na consciência Um bocado sim Os outros têm sentimentos E se já fizemos tudo por aquela pessoa E a pessoa nos manda passear É bem mal Portanto, não sejam a sério Mesmo de coração, vocês não sejam pessoas orgulhosas Porque vocês não sabem o dia da manhã E depois vão-se arrepender Olha, esta é a pratica Andas sempre a tomar comprimidos Mentira! Não é sempre, é só quando eu estou com o período Pronto, então preferias menstruar 2 litros ininterruptos E acompanhados de cólica por 2 horas Ou beber um copo de 100 ml para parar Beber um copo de 100 ml para parar, obviamente É que isso nem... Do teu próprio sangue Fogo! Eu preferia, tipo, beber o meu sangue E nunca mais ter aquela cena na vida Que é assim, tu não sabes o que eu sofro todos os meses Eu todos os meses estou rabugenta, com dores, tudo E depois as pessoas queixam-se que eu estou bem rabugenta Mas não tenho culpa, não tenho culpa do que é que está a passar aqui dentro do meu corpo Preferias ser discriminado por todos com a pessoa que te ama Ou preferias ser adorado por todos sem a pessoa que amas? Não, eu preferia... Oh, essa pergunta é bem óbvia Eu preferia, tipo, estar com a pessoa que me ama, obviamente Porque, tipo, supostamente se a pessoa te ama, tipo... Ela não desiste de ti Não desiste de ti tão facilmente E nem por uma pequena coisa Se ela te ama, ela vai até ao fim E anda contigo Sempre Independentemente do que aconteça, dos altos e baixos É verdade Eu estou à espera de arranjar essa pessoa Nós temos de arranjar essa pessoa Ela vai chegar até nós Porque lá que vai, ó Vocês vão arranjar a pessoa certa Vocês vão Não se preocupem que vocês vão arranjar E pronto Acabámos as perguntitas Anda cá a despedir-te comigo, Léo Vá, como é que é? Como é que eu faço? E... E já sabem, pessoal Se gostaram do vídeo Metam like Subscrevam Sigam a Miriam no Instagram E essas cenas todas E até ao próximo vídeo Fui! Ela vai estar mais bem triste Fui! E pronto, foi isto Espero muito que vocês tenham gostado E pronto, façam aquilo tudo Calhão disso Portanto, beijinhos E até ao próximo vídeo Fui! Fui!